Rafael dos Santos, ou Renatinha, como prefere ser chamada, foi presa quatro anos depois de matar Vilmoni Mendes Queiroz. Ele estava indo embora da boate, no momento que o Vilmoni teria segurado ele pelos ombros e puxado. Então, nesse momento, o autor teria sacado a faca para supostamente se defender. Ele demonstra ser uma pessoa muito fria, contudo, ele alega arrependimento e que teria agido sob forte emoção. Nas redes sociais, Renatinha usava outros nomes, como Kimberly e Karina. Esse último teria sido para despistar a polícia. Logo depois do crime, ela fugiu e durante os quatro anos foragida, passou por várias cidades de diferentes estados, até ser encontrada em Araraquara, interior de São Paulo. Não, eu não quero falar nada não. Eu falo em frente ao juiz. Renatinha não tem passagens pela polícia. E agora vai responder pelo crime de homicídio. Embora o crime tenha ocorrido em 2014 e o inquérito policial tenha sido concluído no ano de 2015, a Polícia Civil deu continuidade às investigações no sentido de localizar o paradeiro do autor foragido. Então, ao longo desses quatro anos, nós fizemos várias diligências no intuito de localizá-lo.